Você já foi à Bahia? Eu sou adivinçado, sexta-feira cresce! Os caros cabelos cabavam com a gatinha! Opoio, opoio, opoio! Deixa eu saber os cabelos a gatinha! Olha, olha, olha! Pegue minha surpresa! Ops! Awww! Cala, bonita! Troque, vai pra primeiro! Opoio, 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 opoio! Opoio, 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 opoio! Isso é maravilhoso! Eu sei que eu abri o primeiro! A nossa história nos leva lá ao Polo Sul. Pra que você não fique de cabeça pra baixo, vamos virar a tela. Professor? Esta história nos leva até o Polo Sul. Ao invés de ficarmos de cabeça para baixo, vamos virar o cinema. É, assim é melhor. No Polo Sul, há duas coisas em abundância. Gelo e pinguins. Polo Sul. Pronto, melhorou. As duas coisas que você mais vê por aqui são gelo e pinguins. Ah, Pato Donald! Como vai você? Como vai essa força? Por onde tem andado? Há quanto tempo que eu não vejo? O que é de novo? Ou, como dizem os americanos, What's cooking? Ah, Pato Donald! Como vai você? Como vai essa força? Por onde tem andado? Há quanto tempo eu não vejo? O que é de novo? Ou, como dizem os americanos, What's going on? Imagina, eu por aqui. Donald, você já foi à Bahia? Não? Não sou, hein? Ah, Bahia! Só a Bahia! Não acredito, vou sempre lá! Imagine me encontrar aqui. Donald, você já esteve na Bahia? Não? Não, não! Ah, Bahia! Terra do romance, luar, música, lindas garotas! Ah, Uau! Ah, é, um? Parece que nunca se manca. O que é isso? O que é isso? É um presente de México, Donald O que é isso? O que é isso? É o seu presente, Donald Uma piñata Uma piñata Ah, poxa, uma piñata E a piñata? A piñata está cheia de sorpresas Presentes, é o mero espírito del Natal Natal? O que é isso? Uma piñata tem muitas sorpresas Presentes, é o próprio espírito do Natal Natal! Que Deus, que Deus, que Deus Oh, 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 oh No, no, Donald Por amor de Deus No jingle bells Que amor de, amor de Deus No, no, Donald Pelo amor de Deus Nada de jingle bells Deus, que Deus, que Deus